CANDIDATO MISTERIOR 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 HOTEL FUNK HOTEL FUNK HOTEL FUNK HOTEL FUNK HOTEL FUNK HOTEL FUNK O cara é um artista, meu! Maestro Caio Mesquita Doze anos, hein? Doze anos com uma performance já muito segura Entrou muito tranquilo, sabe do seu potencial Veio, deu o seu recado Aproveitou esse tempo aqui, essa grande vitrine que é o Shadow Brasil Da melhor maneira para o seu perfil artístico Interpretação, expressão corporal Dança muito bem O show em si, nota 10 Não tem nem o que falar A sua apresentação foi muito legal de curtir a vibe Mas, obviamente, estamos em um concurso de canto E em se tratando da parte vocal A gente tem que comentar alguns detalhes Inclusive alguns detalhes que estão ligados à sua performance corporal Faltou ar em alguns momentos Dificuldade de finalização das frases Comeu umas letrinhas ali Sustentação também ficou um pouquinho prejudicada Por conta da parte de respiração Mas foi uma escolha Você é um artista performático Isso aí não vai mudar Não dá para tirar isso de você A Tânia comentou aqui no início Quando a gente ouviu a música Pô, essa música é muito legal Eu falei, é uma música muito legal Mas é uma música que tem pouca melodia Para um concurso de canto No fim das contas Eu achei que você canta bem Muito bem Você é afinado No final da música ali Você mandou bem Nas notas mais altas Mas tem pouco tempo hábil Para você mostrar isso Então você mostrou muito mais A sua parte artística Dança e tudo mais Que eu falei Sua parte performática Que é muito bom Do que a sua parte vocal Acho que nesse quesito Ficou faltando Mas eu adorei o show Adorei você Muito talentoso Boa sorte Sucesso Flávia Noronha É Mikael ou Michael? Michael 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 Jackson Olha o nome, né? Caramba, Michael Estou impressionada Estou apaixonada por você Pensa naqueles bichinhos Que você gira Quando você é pequenina Ele sai Dançando Sabe? Coisa mais linda do mundo Estou apaixonada por você Caramba, eu não me divertia tanto Há muito tempo Você me fez levantar E eu curti de verdade O seu show Isso é muito legal Às vezes é muito mais Do que cantar bem Né, Caio? É um show Aqui, claro Que é uma disputa de canto Mas o seu show Foi tão legal Que eu fiquei hipnotizada Toma cuidado com isso Sim Sobre dançar muito E faltar ar Porque é muito difícil Cantar e dançar Ao mesmo tempo Tem muitos artistas aí De nome Enormes Que ainda não conseguem Fazer isso Você vê no ao vivo Um show deles Dançando e cantando E você percebe Que falta ar O próprio Michael Jackson O próprio Michael Jackson E a sua grande maioria Dos shows Era dublado Justamente por conta da performance Então o que você fez aqui É muito difícil Talvez se você tivesse cantado Lá na cabine de gravação E tivesse um playback aqui Você iria muito bem Entendeu? O que você fez aqui hoje Você aproveitou o seu tempo Aproveitem o tempo de vocês Você aproveitou o seu tempo Como artista Para o Brasil te ver E você mostrou que veio Então eu virei sua fã Seja bem-vinda ao Xero Brasil Eu espero de coração Que você fique Me fala uma coisa Você aprendeu a dançar sozinho? Só uma curiosidade Vendo o meu pai São Gabriel O seu pai? É Ele é dançarino? Ou ele é cantor? Sim, ele é cantor Mas aí ele dança também Ele dança também Que legal Faz de novo o seu pezinho Oi? O pezinho que você faz assim Como é que você faz com o pezinho? Ah, desamarrou Olha que coisa mais linda Parabéns, lindo Boa sorte para você Coisa mais linda Transemada Michael Henrique 12 anos Eu gostei muito Primeiro porque eu amo essa música Eu acho tudo bem A melodia Mas eu acho que música é isso Música não é só a questão vocal Tanto é que tem muita gente fazendo sucesso Que é mais performático Isso vai muito do artista E eu acho que você está Numa construção ainda A sua voz ainda vai entrar naquela fase Ou já entrou na fase de mudança Com 12 anos? Ainda não, né? No caso dele não parece Ainda não parece Mas já já você vai ter mudança de voz Eu acho que assim Você é artista E eu fui a primeira a brilhar estrela rapidamente Aí o Caio já olha apavorado Muito rápido Por quê? Você é afinado Você tem voz bonita Acho que você tem que trabalhar mais A sua respiração Estudar canto Porque o canto As pessoas às vezes falam assim Ah, falou para estudar canto É porque a pessoa não canta bem Não, porque a prega vocal é um músculo Assim como a pessoa que deixa de malhar Perde os seus músculos A aula de canto também Então você é muito jovem ainda Então pratique Seu pai é cantor Qual o nome dele? San Gabriel San Gabriel Teu pai tem certeza Que deve estar te incentivando muito E você já é artista, cara Eu acho que assim Você é uma atração já para o programa Raul Gil Numa primeira apresentação Com uma música que para mim é uma das melhores do mundo Uma música que, nossa, não tem quem fique quieto com essa música Uma das músicas mais tocadas E eu particularmente amo o Bruno Mars Eu quero te ver cantando outras coisas Trabalhe a sua respiração Eu amei você Está bom Parabéns Obrigada Obrigada Você cantando e dançando é um artista Obrigada Você está prontinho para fazer sucesso em qualquer show aí Viu? Michael Henrique Vai para lá que eu já te chamo Tá? Tá bom Obrigado, gente Obrigado 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 Obrigada.